Há 15 anos atrás, eu de advocacia tenho 24 anos, e eu advoguei durante nove anos um pouco sem rumo. Então, pô, Renato, o que você faz? Qual a tua especialidade? Eu vou lá, Zé, me dá teu problema que eu te dou a minha especialidade. Ah, eu estou separando a minha mulher. Eu vou lá, família. Ah, Renato, eu briguei na rua penal. Ah, Renato, eu estou consumidor. E antes que alguém me critique, diga, não tinha esse negócio de nicho, não tinha esse negócio de você fazer coach ou se especializar. Não, velho, eu precisava pagar a conta. Então, durante nove anos da minha profissão, eu pagava a conta. Então, eu advogava para tudo, eu fazia de tudo e tocava a vida. E fui muito feliz fazendo isso. Eu consegui construir a minha vida tocando dessa forma o direito. O que aparecia, eu pegava, fazia parceria com outros colegas e a coisa andava. Tá bom. Até que, em 2005, eu comecei a ver que a internet podia mudar a vida da gente. E podia mudar decisivamente. E as pessoas não estudavam nada sobre a internet ligada ao direito. Simplesmente a coisa não acontecia. Eu olhava e ninguém, sabe, até hoje as pessoas não falam com seriedade da internet e do direito como deveriam falar. Nós temos grandes autores, mas é para a gente ter umas 30 vezes mais autores de direito e internet, direito do consumidor e internet. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu peguei... Sempre que eu conto essa história, o pessoal fala assim. Eu peguei todos os meus bens, vendi e fui fazer um doutorado fora do Brasil. Aí, o pessoal fala assim. Pô, vendeu tudo? Eu não tinha tanta coisa assim, eu só tinha um carro. Então, eu vendi o carro e fui estudar lá fora. Tá bom. Peguei o dinheiro que eu tinha e, ah, win, botei na mesa, pá, e fui lá para fora estudar. Aí, estudei numa universidade na Europa, absorvi muito conhecimento em 2005. Passei lá boa parte do ano de 2005, porque lá fora você tem como fazer isso, você faz um pouco do doutorado, depois volta para cá e vai tocando a vida. E essa experiência, gente, mudou o jogo para mim. Por quê? Porque eu era já professor de direito do consumidor, as pessoas gostavam do Renato como professor, mas a advocacia não andava direito, porque eu ia fazendo qualquer coisa. No dia que eu fui lá fora e resolvi estudar sobre o direito do consumidor e a internet, parece que a coisa andou. Por quê? Porque quando eu voltei para o Brasil, eram poucos aqueles estudiosos de direito do consumidor na internet. E eu comecei a receber convite para poder dar palestra, eu comecei a receber convite para poder dar aula de direito de internet, direito de informática, direito eletrônico, o nome estava até começando. E eu fui, sabe, ficando conhecido na área. Com isso, o meu processo aumentou muito. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiz o doutorado lá fora, fiz todas as disciplinas, fui aprovado em tudo. Mas para você reconhecer um diploma lá de fora, aqui no Brasil, dá um trabalho muito grande. Então acabou que eu não concluí, porque para você reconhecer, dá um trabalho muito louco. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma prova num doutorado aqui no Brasil, passei e cursei o doutorado aqui no Brasil. E hoje eu sou doutor em direito. Quer dizer, eu cursei lá fora e cursei aqui também. Espera aí, vamos unir essas duas informações. Informação de número um. Pegou e investiu numa nova área dentro do direito do consumidor. Tudo o que ele tinha. Se dedicou. Jogou. E, Renato, depois você veio o quê? E absorveu conhecimento aqui no Brasil. O que eu estou provando para vocês? Não adianta de nada você absorver o conhecimento. Se você absorver o conhecimento de forma esparça. Não. Porque, de repente, se você falasse, ah, eu vou estudar o direito penal. Tem criminalista para caramba aí. Eu acho que se você achar uma área dentro do direito penal e se dedicar, a tua chance de crescer acontece mais rápido. Que foi justamente o que aconteceu. Mas não pense que você não tem que estudar, sentar e se preparar. Então eu tive que fazer um doutorado lá fora. Eu tive que fazer um doutorado aqui no Brasil para poder ter o diploma. E isso toma tempo. Isso leva muito tempo. Só que existem alguns atalhos que eu vou dividir com vocês aqui. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as áreas emergentes. Depois eu vou mostrar quais são os atalhos existentes para vocês economizarem pelo menos 10 anos nessa brincadeira. O objetivo maior dessa sequência de lives é dar os atalhos que eu utilizei para que vocês possam utilizá-los também e, de repente, ter um resultado. Eu estava muito aqui receoso se eu ia exibir um vídeo que eu vou exibir aqui para vocês agora. É só para mostrar que não tem milagre, tá, gente? Eu fiquei pensando, pô, eu vou passar isso, não vou, porque é um momento de vulnerabilidade. Aí pensei, 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 pensei assim, não, eu vou mostrar para eles que tudo isso que eu estou falando é verdade e o quanto que a gente sofre. Eu peço que vocês me perdoem por essa divisão desse momento tão íntimo, mas é porque eu, no dia da minha banca de doutorado, eu tinha uma pessoa gravando. E aí depois eu recebi a imagem. E essa foi a banca e foi gravado o momento da minha aprovação. E eu vou dividir isso com vocês. Então, parabéns ao meu pai de direito. Para de chorar. Ô, Renato, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá sozinhos. Vamos ver todas as suas mulheres, o senhor já acabou de aqui. Quer dizer, gente, na boa, não tem mágica. Você vai ter que ter a dedicação. E eu resolvi dividir, mostrar isso aqui para vocês, para mostrar que eu passei por isso. E que a coisa não aconteceu do nada. Então, eu tenho que trazer para vocês que a verdade é, você deve absorver esse conhecimento. E eu absorvi, estou dividindo isso com vocês. Não acreditem em pessoas que vão dizer para vocês que é fácil, que a coisa, a guerra já está ganha, vai ser simples de resolver. É mentira. A vida, ela é muito difícil. E se você não se preparar, a coisa não vai andar. Só que o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão absorver o conhecimento e vocês vão ganhar 10 anos. E depois eu vou ensinar para vocês quais são as áreas que vocês vão se dedicar para que depois da dedicação vocês tenham momentos como esse que eu acabei de viver. E depois o mundo vai encontrar vocês e a coisa vai ficar muito mais simples lá na frente. Está bom? Legal? Então está certo.